Olá meus amigos e minhas amigas, São Paulinos e São Paulinos, e não São Paulinos, e não São Paulinos, que segue o véio aqui. Primeiro, me desculpe que não tem cenário, não tem boné, não tem porra nenhuma hoje, me desculpe. E antes de eu começar a falar sobre esse morfético, esse lazarento, esse filha de uma puta, esse gorno, esse simponíssimo disso, desse time de futebol, chamado São Paulo Futebol Clube, desses dirigentes, desse esmorfético, desse morbioso, que é o Udiniz, esse que usa esse capacete, esse mundice, esse sem-vergonha, eu vou colocar minha propaganda, Dom Futebol, que é a penúltima, meu filho vai colocar aí, é 30 segundinhos, é VaptVupt, põe aí, Bruno. Agora o véio tá foda, hein? O vídeo de hoje é patrocinado por futebolteamgame.com Esse aí é um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. É possível viver as emoções de uma partida real, jogar os campeonatos online. Você tem que entrar no jogo, cria seu time, desenvolva seu estádio, tá? Reúna jogadores, personalize, treine seus atletas, colecione item, abra os pacotes, faça upgrades e troca-se, e torne-se o melhor, tá bom? Registe pelo link abaixo, na descrição, receba 200 pontos de energia como bônus. Futebol Tint Game. Pois, beleza, então tá bom. E desculpe tudo, sem óculos, sem boné, sem cenário, porque eu tava triste, tô chorando de rágua. Tô chorando de rágua. E minha emoção, eu tô chorando de limite, até óculos eu não tô colocando, porque senão vou quebrar. Eu vou falar aqui sobre esse jogo. Você acha que vocês, torcedor de São Paulo, o São Paulo jogou bola? O São Paulo jogou bola? O São Paulo jogou alguma coisa? O São Paulo fez alguma merda? O São Paulo não fez bosta nenhuma, o São Paulo não jogou nada. O São Paulo ficou no TikTok, na mão de Arboleda, a irmã no jogo. A irmã de Daniel, Daniel Alves. Não sabe essa porra nenhuma, esse tocador de tantã, essa mundícia. O Brenner não sabe se tu é uma bola. Tô lá, o Sábia cabecear uma bola. O Igor Gomes é um tirícia. O Igor Gomes tem um problema sexual gravíssimo. O marido foi pra França e ele tava fudido. O Gabriel Sala é um outro morfeto com esses moleques. Então não pode falar mais nada. Pode falar o quê? Os outros vão falar assim, o São Paulo não jogou, o Grêmio veio pra fazer a opção dele. O Grêmio veio como ele quis jogar. E o São Paulo não conseguiu fazer porra nenhuma no Morumbi. O São Paulo não conseguiu ser digno, não teve vontade, não teve raça, não teve a puta que pariu. O São Paulo não mereceu. Esse jogo foi mais vergonhoso, mais lazarento, mais mundícia do que o jogo com o Mirassol, que o jogo com o Lanús, que os outros derrotam. 33 eliminação. Vá pra puta que pariu, Diniz. Eu quero que você vá pra merda, seu filha da puta. Eu tô falando com você, Silvio Bertini Júnior. Você vá pra merda, seu filha da puta. Agora, obrigação ganhar um brasileiro. Se foda. Depois que ganhar um brasileiro, você, aí, esses merda, jogador pede rato, jogador agro sem salsicha, esses jogadores mulamentos, jogador filha da puta que tem o São Paulo, vão embora do Morumbi. Porque agora vocês vão ter um cara pra xingar. Se eu tô aí no Morumbi, eu pulo a cerca, pulo a pulo, a cerca. Eu vá do campo, meto a mão na sua orelha, seu Diniz, seu corno. Seu corno. Que nem o seu advogado ia falar que vai me processar. Me processa. Que eu vou dar 50 tombo pra você, seu filha da puta. 50. Olha que eu encontrar o seu padraço. Toma também, seu filha da puta. Porque vocês não podem fazer isso que estão fazendo com o São Paulo. Seus morféticos, lazarentos, tirinhos, seu filha da puta. Vocês não estão fazendo isso com o São Paulo. Eu não acredito que vocês fizeram isso com o São Paulo. Fizeram o São Paulo perder a chance de chegar numa final da Copa do Brasil. E do outro lado, nós vamos ver quem? Nós vamos ver essa merda do Palmeiras. Tá numa final da Copa do Brasil. E é mole uma coisa dessa? É mole? Então, o que você vai falar? Então, eu vou falar uma verdade. Esse capacete que tem que usar sou eu mesmo. Que eu acreditei em você, seu corno, Diniz. Eu acreditei em jogadores de São Paulo. E o que eu recebi em troca? Recebi essa pulguetada na bunda. Sou filha de uma puta. Então, você vai fazer o seguinte, Diniz. Vai descansar? Passa o ano novo. E volta a jogar bola. Dia 6. Se vocês não ganharem do Bragantino. Dia 7 eu vou bater a mão na sua orelha. E os jogadores vão ganhar do Santos. Vão ganhar do Santos. Vocês vão ganhar esse campeonato. Porque é uma obrigação. Seu filha de uma puta. E eu não vou mais falar mais nada. Porque eu já paguei. Eu já perdi. Perdi a estribeira. Já perdi tudo. Não vou nem mais falar sobre comentários. Não vou falar mais nada. Porque essa bandeira... Vocês não honraram. Vocês não honraram essa bandeira. Vocês não honraram. Vocês não têm a competência de pisar no Morumbi, seu filha de uma puta. Agora... Nego falar pra mim que o Zicão São Paulo vai tomar no cu também. Quem falar isso pra mim vai tomar no cu. Pode ser amigo, inimigo, a puta que pariu. Zicão São Paulo. Quem que é isso? Sou eu com o Zicão São Paulo. Seus corno morfético. Tá? E agora eu não aguento mais essa mensagem. Não para essa porra de celular. Não para de tocar telefone. Não para. Como que eu vou andar na rua? Como que eu vou comemorar o Ano Novo? Seus corno, filha da puta. E vou falar assim. Seu filho só fala palavrão. Ou você quer que eu fale o quê? Quer que eu venha rezar uma missa com o padre Marcelo aqui? Vocês vão pra merda, seus filha das porra. Secaram tanto São Paulo. Secaram tudo. E aí tá aí, ó. O São Paulo é essa merda. E vai falar o quê pro Raí? Vai falar o quê? Pra esse morfético do Raí? Vai falar o quê? Pra esse corno do Henrique? Vai, Boleda. Agride, Boleda. Agride o quê, cara? Agride o quê? Esse porra desse rapaz não sabe chutar uma bola. Daniel Alves do Tantanzinho não sabe armar uma jogada. O time inteiro, São Paulo. Tira o golpe. O resto é tudo uma merda. Filha da puta, lazarento, que tem de ir embora de São Paulo. Você vai falar assim. Seu filho, até ontem você tava... Eu até ontem tava confiando no São Paulo. Eu tava confiando no São Paulo. Já vem mais mensagens dessas bostas. Eu não aguento mais e eu vou ficar louco. Então vamos parar por aqui? Senão vai dar um infarto em mim. Verdade. Pela primeira vez eu tô sentindo falta de ar. Tô sentindo dor. Tô sentindo tudo que pode ir na minha vida. Tô sentindo de raiva. Eu tô chorando de raiva. Mas de raiva que eu não posso meter a mão na orelha, filha da puta. Ah, porra do céu. Que raiva que eu tô. Tá aqui, pariu. E eu vou falar o quê pra ele? Eles vão dar risada. Eles vão passar Natal e nós vamos passar essa raiva, seu filho da puta. Esse lazarento. E eu morro de fé. E deixa. Vocês vão ter o seu troco, seus filha de uma puta.